Fala galera do canal, achei que eu não escutava que eu vou na área. É o seguinte, estamos aqui no nosso açaí, açaí de quebrado, o endereço está aqui. Eu quero convocar vocês, mano, estou convocando você para ir para a igreja. Então a gente tem uma igreja em frente ao nosso açaí. Zoeira, mano. Eu nunca fui para a igreja, mano, tá ligado? Quando eu era criança, eu até chorava quando minha mãe me levava na igreja. E nem por isso eu deixo de ser crente, tá ligado? Nem por isso eu não creio em Deus. Deus para mim é a salvação e Jesus é o caminho. Essa é a minha visão. E onde tem um ou dois falando dele, Deus estará presente. Então Deus está na minha vida. Eu particularmente não curto religião, é a opinião minha. É a opinião minha, não me sinto à vontade indo em uma igreja. É a opinião minha, pô. Mas eu não vim aqui falar de religião, nem da minha crença. Eu vim falar, chamar, convocar vocês, soldados fiéis de Jesus. Olha, mano, eu passei pastor, quem sabe um dia. Mas num momento eu estou trocando. Vem cá, filha. Então aqui nós vamos sair de quebrada, sair no São Paulo. Olha que legal, que bênção, mano. Um cara veio aqui ontem, que ele trocou 50 camisas por 500 quilos de alimento, mano. E esse alimento a gente vai fazer doação hoje. Vamos doar aí numa comunidade. E a intenção não é doar tudo isso de alimento, né, mano. Pô, tem gente que não tem condição. Aqui, sei lá quantos reais deu, né. 5 mil reais, não sei. Não sei como é, mas a gente já vai contar. Mas a ideia é fazer o seguinte, galera. Trocar quilos de alimento por boné, ó. O boné dá no trato, empresa de suplemento. 10 quilos de alimento. 1 quilo de alimento você pega a pulseirinha nossa ali, ó. 1 quilo de alimento você pega... Não, aqui é 3 quilos. Você pega um chaveirinho igual o nosso. Tá acabando o chaveirinho ainda. Então vem, ó. 5 quilos de alimento você pega uma coqueteleira nossa. E 10 quilos de alimento você pega uma camisa que a gente já utilizou na vida, mano. Tá ligado? A gente já utilizou isso aqui, já. Camisa do meu patrocinador. Tem camisa da Fupac também. Então eu tô convocando vocês, mano. Sabe quem vai fazer essa doação de alimento aí? A ex. A ex tá enchendo o saco lá em casa, velho. Do nada eu tô dormindo. Acordo a ex lá na porta. Ah, meu filho, quero treinar. Quer treinar nada. Ela quer o... Ela quer o saco. Curro de milho. Eu tô correndo. Ela é o meu inimigo. Então eu vou botar ela pra doar a cesta aí, né? Dificilmente ela tem essa oportunidade, né? De fazer doação. E eu criei essa oportunidade na pandemia, sinceramente. E eu peguei gosto, mano. Então vamos fazer essa doação. E vamos fugir do inimigo, mano. Vamos botar ela pra trabalhar. Senão ela vai ficar no meu pé. Vamos pra cima? Tamo junto. Acompanha. Tchau. 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 O inimigo tá aí, velho. Vamos ver. Tchau. 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 O inimigo vai, gente. Ai, Deus. Seguinte, tem uma missão pra tu. Não, não ganhou nada, eu tô em treinar. Não, vou fazer uma adoção de cesta básica, né? Rapidão. Eu vou ter que ir lá. Aonde? É, ter que ir lá, filha. Ter teletransporte agora. Rapidão, macho, filha. Mal de medo. Macho, tá só pra topo do gula, ninguém mexe não. Não, Rui, você bateu o carro. Por que bateu o carro, filha? Já viu como é? A rolazinha é bem estreita. Bora, macho. Que macho que é, eu acho. Não vai, então. Olha as ideias dele. Não vai? Vou, né? Então bora. Vocês vão ficar enchendo o saco? Bora, agora. Em prol da saúde, em prol do mundo, em prol da pandemia. Quem será a pandemia? Macho. Você vai? Não, não. Macho? Não sei se você vai fazer o quê. Vou fazer outra doação ali. Que doação você vai fazer? Doação de amor. Você vai fazer a doação de amor? Então a gente troca, vou fazer a doação de amor, só vou fazer a doação da cesta. Tem pessoas necessitando do meu corpo, da minha imagem, do meu beijo. Coitado, decepção. Aham, precisava. Vai lá fazer a doação da cesta, vai? Não, vou ser. Eu não vou. Por quê? Eu não, você já gritou. Oxi. Somos solteiros. Eu não tô falando nada sobre solteiro, não? Não. E tem por quê? Não, não sei. Agora você tá solteiro. Lá em cima você não tava. Tô solteirão. É. Graçadão você. Bora. Não, vai. Macho. Bora, bora, bora. Você não me irritou, vai lá. Me irritou. Pega seu amor. Vai, sai. Bora. Cadê seu carro? Vai no seu. Ah, tá bonitinho. Pô, tá ali fora já. Não sei, cadê seu. Não, eu vou fazer outra coisa. Bora, bora. Acho. Tiago, eu não tô com... Meu bagageiro tá com mala. Não, já tá no carro já. É o... Vai lá montando a seguinte. E vai... Eu vou com quem? Vai um monte de pessoa no carro. Pra te ajudar, você vai descarregar a sua vida. Mas a Montana tem dois lugares na mão de pessoa aonde? No seu carro. Eu vou ter que pegar o meu carro e levar o pessoal pra lá. Não precisa mais, muito difícil. Não, não tô entendendo essa coisa. É, pô, é isso aí. Resumiu. Você é folgado, hein? Sabe por que ele não vai? Por quê? Porque você é folgado. Que folgado? É isso, você é folgado. Vou fazer outra coisa. Olha, Matheus, é irrevoltante isso. Você tava de boa ali. Mano, se eu pegar desse tempo a mulher, eu acho que eu vou passar por dia. Oxe. Que inimigo. Nossa, eu não ia ligar. Não, tô brincando, tô de chave. Meu Deus. Marcha, Thiago. Marcha, marcha. Você? Não. Tu? Opa, tá bem? Vamos ali? Vamos. Vamos ali. Não, não. Não, não, sim. Vamos ali, convocada. Bora? Bora. Bora. Bora, vai. Vai lá, Beto. Vai lá, Beto. Vai. Oi. Gente, gente tá aberto. Estamos no... Cara Lux. Cadê a... 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 é a bandeira aquela antena embaixo é o que mais é que nem pegou a fila isso é bom essa é a mesma coisa todo mundo pegando só tem esse chinete de réu o começo vem na frente a pessoa pegou na hora boa muito obrigada a ver que Deus abençoe vocês não é mas não é que não vai me tocar eu vou marcar que é 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 uma lente de defesa do meu Deus que é que é que é que é que é Pela fila. Obrigada. É a última. Obrigado. Rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, entregamos a cesta básica aqui e é isso aí. Como junto é nóis. Gratidão, galera. Gratidão.